Hoje em dia É um espanto A gente acorda, é o despertador Um carro passa roncando o seu motor Um dos vizinhos liga a auto-televisão E do outro lado o barco está com uma construção Uma ambulância Rádio patrulha Motocicletas E os aviões Ah, que loucura de ruído Diminui esse volume Tá começando a me dar uma baita dor de cabeça O meu dedo esquete Você tá quase encontrando no direito Por favor Vai, vai, vai Blum, blum Ah, quase, quase, quase Cata, blum, cata, blum Tá começando a me dar uma baita dor de cabeça